Bem-vindos de volta. Na última apresentação, mostrei-vos que se tivéssemos a função f de x igual a x ao quadrado, então a derivada dessa função, que denotamos por f... A minha caneta já está a falhar. A derivada dessa função, f' de x, é igual a 2x. Usei a definição de derivada como um limite. Vamos escrever isso aqui embaixo. Esta caneta é horrível. Tenho mesmo de arranjar outra para escrever melhor. O limite quando h tende para zero, por vezes, verão aparecer aqui um delta x em vez de h. Mas é exatamente a mesma coisa. f de x mais h menos f de x sobre h. Usei esta definição de derivada, que é meramente o declive da tangente à curva em qualquer ponto. Se f de x for igual a x ao quadrado, a derivada é 2x. Na verdade, podemos usar isto para calcular outras derivadas. Não o vamos fazer agora, mas talvez num vídeo futuro. Mas se tivermos f de x igual a x ao cubo, Então, a derivada é f' de x igual a 3x ao quadrado. Se f de x é igual a x à quarta, então a derivada é igual a 4x ao cubo. Acredito que já começaram a ver aqui um padrão. Se escrever aqui f de x, vamos ver se temos espaço. Se tivesse escrito f de x, espero que consigam ver isto bem, f de x é igual a x, vocês já sabem isto. Quer dizer, y igual a x, qual o declive para y igual a x? É 1, certo? Y igual a x tem declive constante igual a 1. Não precisam de saber cálculo para saberem isto. f' de x vai ser igual a 1. Já devem ter adivinhado o que vem a seguir. Se f de x é igual a x à quinta, então a derivada é... Acho que já adivinharam... 5x à quarta. Assim, em geral, para qualquer expressão, conforme a de um polinómio de qualquer grau, x elevado a qualquer expoente, digamos, f de x igual a... Ah, esta caneta da Academy. f de x igual a x elevado a n, sendo que n pode ser qualquer expoente, então f' de x é igual a nx elevado a n menos 1. Foi este o caso em todas estas situações. Aquilo não apareceu. n menos 1. Assim, se n for 25, x elevado a 25, a derivada será 25x elevado a 24. Vou usar esta regra e depois mostrar-vos-lhe outras. Agora podemos descobrir a derivada de qualquer função polinomial. Vou dar-vos mais algumas regras. Isto pode tornar-se intuitivo se usarem a definição de limite. Até podem provar isso. Porém, se quiserem descobrir a derivada de... Digamos, a derivada de... Outra maneira de escrever a derivada é esta. Qual a variação em ordem a x? Esta é outra notação. Acho que isto é o que Leibniz usava para representar o operador de derivada. Se quisermos calcular a derivada de a f de x, em que a é apenas uma constante, poderia ser 5 vezes, por exemplo, isto é o mesmo do que a vezes a derivada de f de x. O que é que isto nos diz? Bem, diz-nos que se tivermos f de x, e isto só funciona com constantes, f de x igual a 5x ao quadrado, certo? Isto é igual a 5 vezes x ao quadrado. Sei que o que vos estou a dizer é bastante óbvio. Podemos dizer que a derivada disto é simplesmente 5 vezes a derivada de x ao quadrado. Assim, f' de x é igual a 5 vezes... Qual é a derivada de x ao quadrado? É 2x. Fica igual a 10x, certo? Do mesmo modo, digamos que se tivermos g de x, só para usarmos uma letra diferente, g de x é igual a... A minha caneta continua a falhar. g de x é igual a 3x elevado a 12. Deste modo, g' de x, ou a derivada de g, é igual a 3 vezes a derivada de x elevado a 12. Sabemos o que isto é. É 12x elevado a 11. Já sabíamos. 12x elevado a 11. Então, isto é igual a 36x elevado a 11. Simples, não é? Só temos de multiplicar a constante pela derivada. Acho que compreenderam isso. Outra coisa. Se quisermos aplicar o operador de derivada... Vamos mudar de cores. Se quisermos aplicar o operador de derivada, acho que lhe chamamos regra da soma. Pode parecer-vos um pouco óbvio. De f de x mais g de x, isto é o mesmo do que a derivada de f de x mais a derivada de g de x. Isto pode parecer um pouco complicado, mas tudo o que nos estão a dizer é que podemos primeiro encontrar a derivada de cada uma das parcelas que estamos a somar e, com isso, obteremos a derivada de tudo. Vamos fazer alguns exemplos. O que é que isto nos diz? Isto é também a mesma coisa, claro. Isto é, creio a notação de Leibniz. E, depois, a notação de Newton. Claro que estes foram os fundadores do cálculo. Isto é o mesmo do que f' de x mais g' de x. Vamos aplicar isto porque, sempre que fazemos exemplos, tudo nos parece mais claro. Então, digamos que f de x é igual a 3x² mais 5x mais 3. Bem, se só queremos calcular a derivada, podemos dizer f' de x e, depois, calcular a derivada de cada um destes termos. Bem, isto é, 3 vezes a derivada de x². Já sabemos que a derivada de x² é 2x, certo? Então, isto fica 6x. Só temos de pegar no 2, multiplicá-lo por 3 e, depois, subtrair 1 ao expoente de 2. É, na verdade, 6x elevado a 1, que é a mesma coisa do que 6x. Mais a derivada de 5x, que é 5. Sabemos isso porque, se só tivéssemos uma reta que fosse igual a y igual a 5x, o declive seria sempre 5, certo? Mais, qual é a derivada de uma função constante? Qual é a derivada de 3? Bem, vou dar-vos uma dica. Façam o gráfico de y igual a 3 e digam-me qual é o declive. Muito bem, a derivada é uma constante. É zero. Vou mostrar-vos mais casos para tornar isto mais intuitivo. Mais zero. Ignorem isto. f' de x. Vamos fazer mais exemplos. Quanto mais exemplos fizermos, melhor. Vamos continuar a dar a notação para que não se sintam intimidados quando virem isto escrito de outra forma. Digamos que y é igual a 10x elevado a 5 menos 7x ao cubo mais 4x mais 1. Aqui vamos aplicar o operador derivada. Esta é, acho eu, a notação de Leibniz. dy sobre dx. Aqui temos a variação de y sobre a variação de x com variações muito pequenas. É assim que vejo este d, como um delta muito pequeno. é igual a 5 vezes 10, que é 50x elevado à quarta menos 21. Certo? 3 vezes 7 x ao quadrado mais 4. Depois o 1, a derivada de 1 é zero. Cá está. Calculamos a derivada desta função bastante complicada. Foi tudo muito fácil. Acho que vão passar a achar que as derivadas de polinómios são, na verdade, mais intuitivas do que os outros conceitos que aprenderam em matemática. Estamos a ficar sem tempo. Nos próximos vídeos, vamos usar mais exemplos e mostrar-vos aí outras regras que vos ajudarão a calcular derivadas mais complicadas. Até à próxima! Tchau! 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 Obrigado.